Morre o cantor e compositor Bebeto Alves O cantor e compositor Bebeto Alves morreu na madrugada da segunda-feira, dia 7 de novembro, aos 68 anos de idade, completados no último dia 4. Um dos expoentes da música gaúcha, o artista enfrentava um câncer de pulmão agravado por uma embolia vindo a falecer no hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre, onde estava internado. Conforme a esposa do músico, ele morreu à meia-noite e 45. A despedida será realizada somente depois da chegada de uma das filhas que mora na Coreia. O corpo do músico será velado na quarta-feira, dia 9, no Teatro São Pedro, em cerimônia aberta ao público das 9 às 15 horas. Posteriormente, ele será levado ao crematório metropolitano de Porto Alegre para uma despedida reservada a familiares e amigos. Bebeto já vinha enfrentando a doença há alguns meses, entre idas e vindas no hospital. Em agosto deste ano, enquanto ele retornava à agenda de shows após o hiato da pandemia, o artista sofreu dois AVCs e foi internado na UTI da Santa Casa de Porto Alegre. Já em junho do ano passado, o artista teve uma trombose pulmonar que o manteve internado. Em 2013, Bebeto recebeu um transplante de fígado. Com mais de 30 discos lançados com músicas gravadas por Ana Carolina, Belchior, Ednardo, Cleiton e Kledir, Tânia Alves, entre outros, Bebeto Alves dedicou-se ao trabalho como artista visual nos últimos anos. Entre os destaques de sua carreira como músico, ele participou da coletânea Paralelo 30 de 1978, formada só por artistas gaúchos. Seu primeiro disco solo, Bebeto Alves, foi lançado em 1981. Um de seus maiores sucessos foi Quando Eu Chegar, lançado em compacto em 1984. Quando eu chegar Natural de Uruguaiana, Bebeto Alves deixa a esposa Simone Schillendwein, três filhas, Kim Bins, Luna Lisboa Alves e a atriz Mel Lisboa, frutos de relacionamentos anteriores, Desirê e João Pedro, filhos de Simone, além de quatro netos. Em entrevista ao programa Madrugada Gaúcha da Rádio Gaúcha, o cantor Luiz Marenco relembrou a importância de Bebeto para a música gaúcha. A gente perdeu uma voz no nosso estado que ecoou por esse mundo. Eu sou um cantor regional, mas o Bebeto foi a voz do canto regional que ecoou no rock, na MPB, na música brasileira. Ele levou nossa música. Ele fez com que nós fôssemos compreendidos por todo esse universo que ele circulava. Todos os cantores regionais devem muito a esse cantor, porque ele tinha um respeito à sua identidade e à sua cultura, disse Luiz Marenco. É com pesar que comunicamos o falecimento do cantor e compositor Bebeto Alves aos 68 anos, de idade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.